Agora o águia tem a chance, se fizer é campeão, se perder vamos para as alternadas, da 4 a 4. Correu, 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 correu! O águia de Marabá é campeão paraense! O águia de Marabá é campeão paraense! Senhoras e senhores, estamos vendo a história, estamos vendo a história, estamos vendo a história, a história está acontecendo! O águia de Marabá é campeão paraense!